Bem-vindos ao AFC Bournemouth. Conte-nos como feliz de estar aqui. Por que a AFC Bournemouth? O que foi sobre o clube que fez você vir aqui? O planejamento, o clube falaram muito bem para mim. Me passaram muitas coisas boas do projeto que o clube tem. Isso me fez refletir muito e poder. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter me recebido. Desde ontem que eu cheguei, todos me receberam super bem. E eu fico muito feliz por isso. E a Premier League, as pessoas dizem que é a melhor liga do mundo. Como você está ansioso para ser parte disso? Como eu falei anteriormente, eu fico muito feliz em estar disputando essa competição, que é a mais disputada do mundo. Eu acho que todos os jogadores têm um sonho de um dia poder jogar. E eu estou realizando e estou ansioso para começar a jogar logo. E o estilo de jogo que Andoni Iraiola joga? Ele gosta de atacar o futebol, ele gosta de futebol rápido. Isso deve realmente te excitar como um jogador. Sim, sim. Por alguns vídeos que eu já vi, que já me apresentaram, a forma como joga, eu fiquei muito feliz. Eu acho que eu posso agregar muito o meu jogo diante da equipa. e eu acho que vai dar tudo certo. Vai juntar as minhas qualidades que eu tenho em prol da equipa e vai dar tudo certo. E quais são os seus objetivos e ambições para os próximos anos como jogador de Bournemouth? Então, o meu objetivo, eu acho que é o mais simples, é fazer gol, é ajudar a equipa da melhor maneira possível fazendo gols e assistentes. Isso vai ser importante para mim e para o clube. E, finalmente, você tem uma mensagem para os fãs de Bournemouth que estão assistindo essa entrevista? Então, eu quero dizer obrigado a todos pela recepção e dizer que podem contar comigo que não vai faltar entrega, não vai faltar vontade e fazer de tudo para fazer gols e retribuir todo o carinho de todos.